Olá, hoje vamos focar aqui gente em um produto aqui, exclusivo nosso aqui tá, em parceria com aquário aqui ó, imagine aqui que você tem sua residência aqui em um condomínio né, e você quer compartilhar a sua internet com os vizinhos lá, quer dizer, você quer usar a internet de um outro vizinho seu lá, então não necessariamente você precisa fazer uma assinatura de um plano, você pode ligar aqui uma antena externa aqui, não sei se dá pra gente ver aqui uma antena externa aqui né, e pegar o sinal externo e conectar um cabo no seu laptop aqui lá dentro da sua residência e ter acesso à internet do seu vizinho, rachar conta com ele é claro né, ótima aplicação aqui né ó, aí o diagrama de blocos aqui ó, tem um radome né, tem antena e aqui com um cabo de 6 metros do seu laptop aqui, pra você usar a internet tá bom? E na prática é esse daqui ó, parceria nosso aqui com aquário, nossa empresa com a da aquário, é uma antena wi-fi aqui ó, você fixa ela na parede aqui ó, pode usar ela internamente ou externa até ela aguenta chuva, sol, entre pés e acompanha aqui ó, 6 metros de cabo tá bom? E aqui é a porta USB que você vai conectar no seu computador, acompanha um drive também pra você instalar o software né, e roda em Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP tá? E é isso aí ó, produto de alta qualidade, alto acabamento, exclusividade, de serigtec aqui, aquário né, aqui ele vai com uma antena aqui, essa versão aqui né, com antena de 3dbis de ganho mais o ganho da antena por ser direcional né ó, em ângulo aqui, aí você fica em torno de uns 6dbis de ganho tá bom gente? E já é possível você compartilhar aqui a internet né, do seu vizinho de um apartamento, de condomínio né, vizinho do lateral da sua residência, ou até mesmo melhorar a cobertura dentro da sua casa. O seu roteador não chega lá no último quarto, na sala, algum lugar lá, você pode conectar esse aqui e usar o seu, o seu próprio modem né, então a turbinada no seu modem, pra chegar onde não chega perfeitamente, tá bom gente? Espero ter ajudado aí tá? Esse é um produto bom aqui, vende bastante tá ó, alta qualidade, acabamento ó, bonito né, eficiente, e aguenta sol e chuva aí, tá bom? Nós comercializamos outros produtos da Aquário ó, repetidores, antenas, roteador, roteador 3G, roteador mini, repetidor ó, pra wi-fi né, antenas internas, antenas externas, tá bom ó, aqui embaixo tem outras antenas externas ó, pra uso em sítio, fazenda tá, cabos coaxiais, aqui antena pra modem também se desejar tá, e um abraço aí gente, espero que tenha gostado aí, se inscreva aí, curta nosso canal aí, sempre novidades aí, tá bom? Um abração, até a próxima aí, tchau tchau, valeu aí.